350 controle branco Gears 4 550 Controlinho normal 380, também usado Só pra falar que eu não vendi direito Epic Mickey Collection Beleza Ele vem uma estátua do Mickey E ele vem os adesivos Pra você colar no Wii e estragar o Wii E o jogo Beleza 550, pois um preço pra vocês não compõem Porque eu tenho interesse em ficar pra minha coleção Controle Piratinha, sem fio Do GameCube 180 reais, só veio dois Fazia tempo que não vinha Controle para 64 Não tem alavanca aqui E o acelerômetro está aqui 180 reais Na cor preta Com o analógico que não quebra Quando você vai jogar o Mario Party Controle para o Neo Geo Mini 350 350 não 320 Aí tem a versão do Kyo 340 E tem a versão da Mais Chiranui 340 São Bluetooth que você consegue usar em outros aparelhos Mas eu vendo como o do Neo Geo Mini Esse é o Para o Super Nintendo Translúcido 300 reais 8-bit do Ou 8-bit do Para Mega Drive Só veio dois 300 reais 8-bit do Já com o adaptador Para o Mega Drive Chegamos em consoles Vou abrir a parte de consoles Com o portátil Esse é um Game Boy Pocket Com tela IPS Mil reais Não vou baixar o preço Porque a tela IPS Sofreu Aumento Taxa E o caralho a 4 Vai morrer na prateleira Nós temos um Neo 2DS Mil e oitocentos reais Um Neo 2DS Mil e quatrocentos reais Um PS Vita Assassino do Kleber 3 Esse aqui ó Ele diz que vem um cartão De 4 gigas O cartão que tá aqui é de 8 gigas Contém o jogo Contém tudo certinho Vocês sabem que se vocês querem novidade de console Ou é na casa do videogame Ou é na Mr. Gay Certo? A casa do videogame Tenho o prazer de apresentar Pela primeira vez em live Play 5 Slim Edição especial Você não sabia que ele existia Edição especial Do Play 5 Slim Sem leitor Putz Falou Mastelini Vai ter sua Mastelini Vários jogos no SST Vários Play 5 Slim Olimpíadas do ano que vem Edição Você merece Play 5 Slim 2024 Olimpíadas Edição O Porco falou Por que que isso nunca perde a graça? Você quer o melhor? Vai renovando Você quer o melhor? Eu falei que isso daqui Era Slim E que era All Digital Certo? Que os jogos já estão no SSD A cabeça do tio A cabeça do tio E um amendoim O amendoim Tem uma leve vantagem Por que que eu pus Por que que eu pus um cartucho aqui Caralho? Nossa Sobe e fala Por que que eu embalei um cartucho aqui? É o Play 5 Slim Com cartucho que não tem na onde você enfiar Você vai ter que jogar fora Beleza? Eu já tinha embalado Eu não vou abrir a embalagem Para pegar o cartucho É puro, moleque É puro Mas quanto aí? Mano, mas quanto? Chat Play 5 Slim Edição especial Para os desavisados Isso é um Master System Voltando Play 5 Slim Edição especial 200 reais, chat É louco É o preço da pinta 200 reais E vai com cartucho de brinde Que eu não sei onde você vai enfiar Ah, mano É louco O Jackson Oliveira ganhou aqui Só toma cuidado Agora é sério Só toma cuidado Beleza? Quando você ligar isso na TV A quantidade de gráfico imersivo Que vem nos seus olhos Cuidado Cuidado, beleza? Cuidado Porque isso aqui, mano Mantenha uma distância Cuidado Mano, Play 5 Slim Sério Já que sabe ver Aí, o pastelinho mesmo A tela sua perdeu